Hoje eu vou carregar um iPhone sem usar um carregador. Pra fazer isso, eu vou utilizar um telefone Samsung. Vou ensinar como carregar sem ligar na tomada. Se você tem um amigo, você conhece alguém que tem iPhone, conta essa super novidade pra ele ou pra ela. Se esqueceu o carregador em casa, seus problemas acabaram. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a carregar um iPhone sem ligar na tomada. Só serve pra iPhone, ok? Pra isso, você tem que ter um Android, um telefone normal. Esse aqui é um Samsung 21S. Pode ser qualquer um Android, tá bom? O teu iPhone te carregou e você não tem como carregar. Você esqueceu o carregador em casa, mas tem esse cabo, né? Que é com a entrada tipo C aqui e a outra pra carregar iPhone. O que você vai fazer? Você vai carregar o tipo C. Vai colocar o tipo C no Android. Ok? Android, ó. Colocou a entrada tipo C no Android. Vai pegar o iPhone. Vai pegar o iPhone. Olha que maravilha. Olha lá. Entendeu? Aqui, ó. Android e iPhone. Carregando. Carregando. Vou tirar pra você ver, ó. Tirei. Tá vendo? Vou conectar de novo. Aqui, ó. Olha lá. Ok? Se você já sabia dessa dica, deixa aqui nos comentários. Se tu não sabia, compartilha com teu amigo aí. Que às vezes o telefone te carregou e agora vai ser um problema, né? Toda hora vai pedir o teu colega que tem um Android pra carregar o telefone. Até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.